As minhas mãos Te ver de sorriso E ouço a sua voz E perguntar Se eu te faz Te ver de sorriso E toda a vida sobra pra mim E o meu meio não é espalho Tento afetar o seu Como você tem a dança Mas o som Deixando o seu Te faz Encerrando o seu E o meu meio não é espalho Amém.